Olá, hoje vamos fazer uma tarte de maçã, muito fácil, com creme de pasteleiro e com massa folhada, muito simples. Vocês vão ver que coisa tão deliciosa e tão apresentável, quando vocês querem fazer uma sobremesa rápida que vem alguém ou assim e não querem fazer uma coisa muito elaborada, com essa tarte vocês ficam muito bem vistos, é muito linda de verdade. E tem um sabor incrível, desculpem que estou um pouco constipada, espero que gostem desta receita, sem perder mais tempo, vamos já dar os ingredientes e vamos começar. 3 gemas de ovo, meio litro de leite que são 500 ml, 2 colheres de sopa cheias de amido de milho, maisena, 100 gramas de açúcar que é igual a 5 colheres de sopa cheias, 1 casca de limão, 1 colher de chá de essência de baunilha, adicionamos numa caçarola, num tacho pequeno, o leite, adicionamos a casca de limão, a essência de baunilha, mexemos, deixamos que aqueça, antes que o leite comece a ferver, desligamos o fogão e deixamos ficar aí, entretanto. Noutro tacho ou cacerola vamos adicionar as gemas de ovo e o açúcar e mexemos muito bem até criar um creme. Já está feito o creme, agora deixamos aqui a um lado. Retiramos a casca de limão do leite e adicionamos ao leite as 2 colheres de sopa de amido de milho, maisena. Misturamos muito bem. Já temos cá o leite bem misturadinho com a maisena. Já temos cá as gemas de ovo e o açúcar bem misturados. Agora vamos juntar tudo. Adicionamos o leite devagar nas gemas e vamos misturando. Agora que já está tudo muito bem misturado, levamos novamente a aquecer, porque temos que fazer um creme espesso. O lume tem que estar baixo e misturamos sempre sem parar, para que não cole do fundo do tacho, até começar a ferver e que comece a engrossar. Já começou a engrossar, deixamos ferver meio minuto, sempre a mexer, em lume brando, está pronto. Desligamos o fogão, tem a consistência que nós queremos. Agora deixamos arrefecer, colocamos num recipiente e levamos ao frigorífico por espaço de 2 horas, para que ela fique fria e tome a sua consistência certa, para então depois fazer a tarta de maçã. O creme de pasteleiro, que já esteve 2 horas no frigorífico, está perfeito para ser usado. Uma folha redonda de massa folhada, tem entre 34 e 35 cm de diâmetro e pesa mais ou menos 230-240 gramas. São fáceis de conseguir, no supermercado vendem e são baratas. Mas se vocês quiserem fazer a sua massa folhada em casa, eu deixo o link debaixo do vídeo, na descrição e em cima da receita, para vocês clicarem nele que os leva ao vídeo de como fazer a massa folhada em casa. 3 ou 4 maçãs, podem ser golden, podem ser reineta, são as mais comuns para esta tarta. Se são grandes, usamos 3. Se são pequenas, usamos 4. 70 gramas ou 4 colheres de sopa de açúcar. O sumo de 1 limão. 1 ovo batido para pincelar a tarte, antes de elevar ao forno. E um pouco de doce de pêssego, que é depois para pincelar a maçã, depois que já saiu a tarte do forno. Depois a tarte fica lindíssima, além de muito mais deliciosa. Umas cerejas em calda, mas isto é opcional, se vocês querem usá-las, usam. Se não, não há problema, a tarte também fica bonita sem elas. Uma forma para a tarte redonda de 24 cm de diâmetro e de fundo removível. Untada de manteiga. Ok, vamos começar a fazer a tarte. Já temos o creme de pasteleiro pronto. Então agora vamos preparar as maçãs, para depois então fazer a nossa tarte. Então colocamos o açúcar numa tigela. Adicionamos o sumo de limão. Misturamos um pouco. O açúcar tem que dissolver. E podemos adicionar um bocadinho de água. Só um bocadinho. Chega! Isto é para colocar cá dentro as maçãs, depois de retirada a pele, as sementes e cortadas em fatias. A função do limão é que dá um bocadinho de acidez à maçã. Dá mais elegância e perfume na tarte. E além disso, vai proteger a maçã para ela não oxidar. Enquanto está aí, vai marinando e vai apanhando todos os sabores e fica sempre branquinha. Já estão cá as maçãs descascadas e sem o caroço central. Agora vou cortá-las em fatias. São fatias finas. E fazemos isto com todas. Já temos cá as maçãs fatiadas. Agora vamos colocá-las cá nesta calda que fizemos. Para elas marinarem. Agora vamos reservar para começar a fazer a tarte. Já temos cá a massa. Colocamos na forma. Seguramos. E o papel sempre tem que ficar para cima. Temos que tentar colocá-la no centro da forma. Porque depois as paredes da forma também têm que ficar cobertas. Agora vamos arranjá-la bem. Fazemos isto assim. Porque ela assim vai calçando perfeitamente na forma e vai colando bem das paredes da forma. Não estiquem a massa. E agora vamos arranjando bem. Colando-a bem. Para que ela apanhe esta forma bonita. Porque isto é o que dá beleza à tarte. Fazemos assim. Agora que já está bem colocada. Vamos cortar estes excessos de massa. Eu vou cortá-los com uma faca. E com um garfo temos que picar a massa. Porque senão ela quando for ao forno vai começar a crescer. E vai fazer bolhas e vai estragar a tarte. Vai ficar feia. Então assim o ar foge pelos buraquitos. E não há problema. Agora vamos começar a adicionar o creme de pasteleiro. Já está pronta. Agora começamos a adicionar a maçã. Vamos colocar sempre de fora para dentro. Vamos dando volta, volta, volta. Fazer tipo um rumoinho. E agora do lado contrário. Para dar mais beleza. Ok. Agora vou colocar umas cerejas. Mas isto é só opcional. Porque eu tenho-as. Se vocês não tiverem, não se compliquem a vida. Não há problema. E está pronta. Neste momento vamos ligar o forno. E vamos colocá-lo numa temperatura de 200 graus centígrados. Porque é a essa temperatura que nós vamos fornear a tarte. Agora vamos passar o ovo batido nas bordas da massa. Porque assim ela vai dourar e vai ficar muito linda. Ok. Agora vai ao forno a 200 graus centígrados. E vamos deixá-la aí entre 18 e 20 minutos. Mas depois que eu retire do forno, eu digo exatamente o tempo que ela esteve no forno. Ela tem que ficar douradinha. Como bem que tenha calor por cima e por baixo. Retirei agora do forno. Esteve exatamente 25 minutos a 200 graus centígrados. Agora vamos deixar que arrefeça um pouco. E depois vamos pincelar o doce de pêssego por cima. Para que ela fique mais bonita e mais deliciosa. E depois quando ela estiver bem fria, vamos desenformar. Vou adicionar um bocadinho de água no doce. Que é para que ele fique mais líquido. E seja mais fácil de trabalhar com ele. E de poder pincelar bem a nossa tarte. Agora que uma tarte já está morna, já podemos pincelar. Ponham o suficiente. Não se preocupem. Agora deixamos que arrefeça bem. Durante uma hora mais ou menos. E depois desenformamos. Vamos desenformar. E cá está a nossa tarte de maçã já pronta no seu prato. Agora deveríamos deixá-la pelo menos 2 ou 3 horas. Preferivelmente no frigorífico. Para que ela arrefeça totalmente. Porque ela tem creme de pasteleiro. Lembrem-se. Agora vou cortá-la. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta receita. Desta tarte tão linda. Olhem para isto. Eu já a cortei como vocês viram. Mas é uma tarte muito elegante. Elegante. Muito bonita. Para apresentar numa mesa. Para servir a quem quer que seja. E muito deliciosa da verdade. É fácil de fazer. Está tudo. Assim um bocadito. Depois podemos acompanhar com uma bola de gelado. Por exemplo. Fica muito bem. Vocês vão adorar. Eu agora vou prová-la. Eu agora vou prová-la. E já que estão no canal. Subscrevam-se. Eu debaixo do vídeo. Na descrição. Deixo a receita toda escrita. Para vocês copiarem. E depois fazerem igual. Sobre a receita. Eu deixo o link. Para vocês clicarem nele. Que os levo à página principal do canal. E podem se subscrever. Cá do vosso lado direito. Também há um círculo com a minha imagem. Que vocês podem clicar aí. Que também os levo à página principal. Para se puderem se inscrever. Deixem os vossos comentários. De todas as receitas. Em especial. Desta tarte. Incrível. Vocês vão adorar. Vou me despedir. E vemo-nos na próxima receita. E até lá. Tchau. 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 Tchau, tchau.